Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazendo uma dica bem bacana para rapaziada que gosta de se cuidar. Foi isso o tempo que homens não se cuidavam. Hoje em dia os homens estão cada vez mais estilosos e vaidosos. Pensando nisso, a Ragnar lançou uma linha completa feita por homens, para homens. Por isso eu estou aqui no meu banheiro com os produtos aqui na minha bancada, tá? Que vocês vão estar conhecendo, tá bom? Olha eles aqui. Eu vou estar utilizando. Essa é a pomada, tá? Para cabelo e barba. Ela é indicada para você modelar a sua barba ou cabelo, tá? O ideal dele, desse produto, dessa pomada, é que você pode utilizar tanto na barba como no cabelo, tá bom? Como a minha barba tá pequena, né? E eu acabei de passar o gel para crescimento, eu vou estar utilizando essa pomada no cabelo. Vamos ver como ela funciona, né? Eu vou colocar um pouquinho, tá? Eu vou passar no cabelo, como eu quero que ele fique modelado. É bem cheiroso também. E você pode estar aí modelando, né? O seu cabelo e a barba do jeito que você preferir. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!